Fala Pacholada, beleza? Bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar sobre os 11 jogadores. Qual é o time titular do técnico Renato? Lembrando né, eu sou o Leandro Cimento, ontem eu estive na coletiva do técnico Renato Portaluppi, até deixei o vídeo aqui no canal para a galera assistir, falando sobre o que realmente aconteceu dentro nesta coletiva. E agora nós temos que falar sobre os 11 jogadores que o técnico Renato colocará em campo contra o São Luís na noite desta terça-feira para tentar o título da Recopa Gaúcha. Beleza? Dá o like aí, se inscreve no canal, vem fazer junto aqui da Paixola, vem se inscrever, vem fazer parte do canal com todos, acompanhando todos os programas todos os dias. Galera, o negócio é o seguinte, o técnico Renato deixou claro que ainda tem certas, tem algumas dúvidas. Mas ontem na coletiva acabou sendo, na última hora, todos os jogadores acabaram sendo colocados no BID e aí tirou todas as dúvidas do time que o técnico Renato poderia ter para montar e jogar contra o São Luís. Até então, a ideia inicial seria os dois goleiros, Breno e Gabriel Chapecó, mas o Chapecó está sentindo dores no joelho por uma pancada no jogo treino na última quinta-feira e com isso, Adriel será o jogador, o goleiro reserva. Como eu venho falando, o Adriel vem ganhando destaque nos treinos. Os dois laterais, direito, Fábio. Fábio, não tem outro. O lateral direito, João Pedro, que veio do Porto, não foi regularizado ainda porque ele recém chegou. Isso vai demorar mesmo. Portanto, Tassiano está na lista dos relacionados e deve ser uma opção para a lateral direita. Mas eu acredito que o técnico Renato colocara Tassiano no início. Eu acredito. Porque durante toda essa parte, toda essa pré-temporada, o Tassiano treinou como lateral direito e o Fábio chegou depois. Ele também começou a ter um pouco mais de minutagem nos treinos coletivos. A partir daí, os dois zagueiros, Bruno Alves e Kahneman, Jeromel machucado, e Reinaldo, lateral esquerdo. Na frente da zaga, Vila Sante, com Pepe e Bitello. É, Pepe e Bitello. Tá, mas cadê o Franco? O Franco não está relacionado. Felipe Carbacho vai esperar, fica no banco esperando. Por conta da opção que o técnico Renato quer fazer. E também porque na linha de questões físicas, na avaliação física, o Felipe Carbacho está pouco abaixo dos outros jogadores. Na extrema direita, Campas. Centralizado. Nós já falamos aqui, Pepe ou Bitello. Vamos fazer essa linha. Na esquerda, Ferreira. E no ataque, Luizito Soares. Égores, na arena, com mais de 40 mil torcedores, verá Luizito Soares com a camisa do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Um fenômeno mundial. Uma das maiores contratações do futebol brasileiro. Após Ronaldo Fenômeno? R10 no Flamengo? Pois é. Acredito que Luizito Soares é, sim, a maior contratação. E a galera pode estrear. Portanto, o time do Grêmio será esse, sem sombra de dúvidas. A única dúvida que eu coloco aqui, por estar acompanhando os treinos todos os dias, é a lateral direita. Se começa o Fábio ou o Tassiano. A partir de então, tudo já está prontamente esquematizado. para o técnico Renato, para tentar conseguir mais um título da Recopa. E como ele disse na coletiva, o problema da Recopa é que se tu vence, é só mais um título que não é de expressão. Mas se tu perde, tu perdeu a Recopa para o São Luiz de Juiz, com todo esse investimento, então o Grêmio vai jogar sério e vai conseguir mais uma taça. Vai comemorar, porque é a taça que é o primeiro jogo do ano valendo taça. E tem que levantar, tem que comemorar, porque faz parte de deixar entrar o ano empolgado aí, com todo o mérito possível entre diretoria, comissão técnica, jogadores, todo mundo está muito engajado para isso. Galera, dá o like, se inscreve, tira as notificações, vem fazer parte aqui da Pachola, eu volto com muito mais.